Vamos bater um papinho agora sobre o grupo Oxente Menina. O nosso tema é meninas e mulheres no universo da tecnologia. A gente percebe que a presença feminina na tecnologia ainda é algo que está crescendo de forma muito gradativa. A busca tem sido pouca e a presença da mulher no mercado de trabalho, na área de tecnologia, ainda precisa percorrer muitos caminhos. Então, vamos seguir a ordem alfabética. Bom dia, pessoal. Meu nome é Brenda Costa. Sou a cofundadora da Oxente Menina, que é um projeto social que visa inspirar jovens mulheres através da tecnologia. Além disso, eu sou graduada em Sistema de Informação pela Rui Barbosa. E outras coisinhas que vocês vão ver no slide. Então, eu sou Jamila Zerqueira. Eu sou graduada em Sistema de Informação. Também sou uma das cofundadoras do Oxente Menina. Atualmente, eu faço pós na área de gestão, redes com desenvolvimento web. Sou coordenadora de tecnologia da Secretaria Municipal de Educação, lá de Alagoinhas. Essa é a minha quinta campus party. A primeira como palestrante. Eu sou muito fã desse evento. Já participei em São Paulo quatro vezes. E super recomendo para quem ainda não foi, quem está participando pela primeira vez, continue no evento, continue assistindo a qualquer evento que seja da área de tecnologia, porque só vai agregar na vida de vocês. Isso é um papinho de professora que fica estimulando o aluno. Então, a gente vai falar um pouquinho do Oxente, como tudo começou até a gente chegar aqui na campus party. O Oxente Menina começou dois anos atrás, com a primeira edição do Tecnovation aqui em Salvador, em 2015, quando eu estava entrando na faculdade. Aqui em Salvador ainda não tinha acontecido. No primeiro ano que aconteceu, a gente chegou à semifinal brasileira com o time de meninas de 12 anos, onde as meninas fizeram um aplicativo que reunia alguns postos de saúde da cidade que tinham as especialidades, telefone, endereço. E esse ano, em 2017, a gente participou de novo. A gente fez com mais 30 meninas, mas a gente não chegou à semifinal. Mas impactou bastante elas, para elas continuarem na carreira de TI. E aí, quando terminou a primeira edição do Tecnovation, a gente ficou tão apaixonada pelo projeto de estar levando algo novo para meninas, tentando atrair mais mulheres para a tecnologia. Aí a gente fez assim, bora permanecer com o grupo e tentar seguir a filosofia do empoderamento da mulher. E aí foi quando a gente criou o grupo O Gente Menina. Ah, está me sacaneando. Mas por que a gente faz isso tudo? Porque a gente vê que vivências diferentes trazem novos resultados. Como a área de TI é majoritariamente masculina, as meninas trazem soluções inovadoras quando colocado, dado esse poder a elas. Então, até as meninas da periferia que não têm contato, elas chegam lá para a gente e dizem assim, ah, para que eu vou aprender isso tudo? Não vou conseguir tocar para frente. Aí, na primeira vez que participam, a primeira oficina que a gente faz é uma calculadora na App Evento, que é uma plataforma de programação em blocos. Elas se apaixonam, veem que podem sim fazer o que elas querem. Eu digo que eu não quero que elas se tornem programadoras, eu quero que elas aprendam tecnologia para usar de melhor maneira na área que elas quiserem, seja na área de saúde, na área de jornalismo e por aí vai. E o mais interessante é que você acaba estimulando essas pessoas, essas meninas a pensar. Pensar nos problemas da sociedade. Com qual solução tecnológica eu poderia resolver determinado problema? Então, estimular o raciocínio é um fator que vai implicar no surgimento de projetos. E, além disso, incentivá-las para não desistir da tecnologia. A gente vive isso diariamente com o celular para elas poderem fazer algo para o celular delas. Quando elas verem um celular funcionando, elas ficam bastante felizes. E o que fazemos? A gente dá aula de desenvolvimento para aplicativos para celular e metodologia de empreendedorismo. A gente costuma dizer que a gente pega o diferencial da Uxente e a linguagem que a gente trata com as meninas. Porque não adianta chegar na sala de aula, dizia a elas meia dúzia de palavras em inglês e as meninas ficarem voando. As meninas vieram do ensino fundamental. Não tem como eu chegar e as meninas diziam assim, ah, o que é pitch? Eu disse assim, pitch vocês veem o dia todo dentro do ônibus, os caras entrando lá vendendo picolé, balinha. E aquilo que é pitch de elevador. E os caras chegam aqui com o inglês e dizem que é empreendedorismo. É assim, tem que tomar muito cuidado com a metodologia, né? Como o Brenda falou, você usar uma linguagem mais popular e passar o conteúdo da forma correta. Além das oficinas também que é desenvolvida, esse trabalho é mais atuante aqui em Salvador. Eu fico lá em Alagoinhas, eu participo mais de rodas de conversa, mesas redondas, abordando a questão do empoderamento da mulher, fazendo com que elas percebam que elas também podem atingir o seu espaço na tecnologia e motivando a criar os seus próprios projetos. Isso, além das aulas, a gente faz conexão com pessoas inspiradoras, que também é importante mostrar às meninas que elas têm exemplos também na área de tecnologia. A cada encontro, a gente procura levar uma pessoa que trabalha na área de empreendedorismo e tecnologia para as meninas conhecerem e ser representatividade também. Obrigada, Sinal. Como fazemos? Como falei com vocês, desmistificando o aprendizado de programação, mostrando que elas podem sim aprender a programar. programação é uma coisa chata, eu admito, mas com dedicação e paciência a gente consegue. E apresentando exemplos de mulheres que fazem diferença também. Precisamos de mais mulheres na tecnologia, isso a gente já falou. E eu convido a vocês a promoverem também eventos e mesas e papos discursivos sobre essa questão da presença feminina na tecnologia. Então, são atitudes simples que contribuem para disseminar a informação. Ontem, a gente participou de um workshop sobre mulheres, a cronologia da mulher na tecnologia, no workshop. e eu tive um público muito reduzido, um público feminino muito reduzido. A presença masculina era bem grande. E aí, um aluno do curso de sistemas de informação, no final da palestra, do workshop, ele veio nos procurar com um relato. parabenizou, primeiramente, e disse o seguinte, eu estou aqui por uma amiga. Essa amiga, ela faz sistemas de informação e ela não tem voz em sala de aula, com os professores, com os colegas. Eu fiz, como assim? Aí ele começou a me explicar. Ela, quando tem dificuldade, ela pede para que eu pergunte para o professor sobre o problema. Porque, em algumas situações, o professor diz para ela o seguinte, desiste desse curso. Isso aqui não é para você. E ela está lá, insistindo, os colegas de sala de aula não é diferente. E aquilo me incomodou. Aí, o mais intrigante, que ele ainda complementou, foi o seguinte, eu fico procurando, eu posso participar do grupo de vocês como homem? Eu fiz sim, por que não? Ela é porque em alguns grupos feministas que a gente procura, que a gente vai tentar participar, eu sou barrado. Só ela pode entrar, mas eu sou barrado, porque eu sou homem. E, assim, a nossa filosofia não é essa, agregar só meninas. As oficinas também, meninos também são bem recebidos nas nossas oficinas. A prova disso aqui, com atitude simples, podemos mudar o mundo, é aquela fileira todinha ali, meus parceiros todos ali. E, assim, eu fico muito feliz quando eu vejo meninos em discussões como essa. Significa dizer que vocês estão com uma mente mais aberta, que vocês também concordam com os nossos ideais e querem fazer diferente. Não pensem como aqueles homens machistas, que a mulher tem que ficar em casa e a tecnologia não é o lugar dela. Empoderamento da mulher na tecnologia. Essas aqui são algumas atividades que a gente vem desenvolvendo. A primeira foto foi um... Foi a primeira mesa redonda que a gente participou, falando sobre o empoderamento da mulher na tecnologia e nas exatas. Foi lá no Instituto Steve Beacon. E, assim, o mais interessante... Aliás, é... E o mais interessante desse evento foi que ele foi organizado e idealizado por um homem, o professor Denilson, do IFE de Governador Mangabeira. E ele começou a questionar, Jamile, está faltando a presença feminina na tecnologia. E isso está me incomodando, não só na tecnologia, mas na ciência, na física, na matemática. E eu estou tentando promover um evento para a gente discutir sobre isso. Você topa? E aí eu fiz, claro. Aí, desse evento, a gente organizou, convidou outras mulheres que são atuantes na área de tecnologia e gerou comentário, gerou conversa. A gente saiu de lá super tarde, já quase expulsa, porque a gente extrapolou o tempo falando sobre... de diversos assuntos. E eu acredito, eu acho, e venho trazendo isso, que esses eventos precisam ser repetidos. O outro evento aconteceu lá em Alagoinhas, foi no mesmo caráter, na faculdade onde eu estudei. Esse professor me convidou para estar falando um pouquinho sobre tecnologia, a presença da mulher na área. E foi um bate-papo que foi muito gratificante. Voltar? Os outros eventos. Esse aqui foi em Alagoinhas, que a gente fez um workshop do UpInvento, que é a plataforma que a gente dá aula. esse daqui foi? Esse aí foi recentemente, terça-feira, foi lá em Alagoinhas também. Só uma comparação. Nesse mesmo dia, eu participei de dois eventos, um na Uneb de Alagoinhas e esse em uma escola estadual. Curso técnico. E no evento de mais cedo, eu tive uma surpresa. A sala estava lotada de alunos de sistema de formação. Foi um evento para dar boas-vindas à Calaurada. E tinha um público muito grande. Só que tinha um destaque de aproximadamente 35 alunos, cinco eram mulheres. Eu fiz... Poxa, a gente precisa movimentar isso, galera. E aí, quando foi a noite, eu participei desse outro evento, o cenário já foi ao contrário. Curso técnico, a presença feminina, ela é maior. Ao contrário do curso superior. A gente tinha só dois meninos nessa turma. É uma turma pequena, de aproximadamente 14 alunos, mas que tem... Nesse dia, tinha dois alunos, mas a turma tem quatro alunos. É uma... É uma diferença bem grande. As duas outras oficinas de prototipação, com o nosso parceiro do I3ED, o ramo da UFBA. E aqui é em lençóis, que a gente participou com o Nectociência, que a gente fez também a oficina do Up Invento, mas também, além de voltado para as crianças, voltado também para os professores, que a gente vê primeiro que a gente tem que atingir os professores para poder mudar o rumo da educação e da tecnologia nas escolas. Que, além do mais, os professores, ele vai funcionar como os nossos principais aliados, né? Aqui, nosso projeto novo, os encontros de eletrônicas, que estão acontecendo uma vez por mês, que a gente fez com parceria com o ramo da UFBA do I3ED, que a gente dá aula de eletrônica com a maleta deles. Eles estão aqui também, em uma das bancadas, com essa maleta. Vocês têm que conhecer. É bem interativa. É bem interessante. Ensina física, eletrônica, tipo um Arduino, bem legal. Esse daqui é o segmento de sete pontos. É bem bacana mesmo. As nossas parcerias, que, se os nossos parceiros, a gente não faz nada também, né? Que a gente não tem uma sede, então a gente depende de outras pessoas. O Conector Ciência, que é lá de Lençóis, que eles têm um projeto de ensinar ciência com materiais reutilizados, mais baratos, mais inclusivos. E o ramo do I3ED da UFBA. E a nossa equipe, né? Que não são somente eu e Jamile. É Juliana, que está ali, a Ivi, a Clara, que fez o workshop. Venham para cá, meninas, para o pessoal ver vocês. Querem vir? Fique à vontade. A gente deixa aberto se vocês quiserem fazer alguma pergunta, qualquer coisa. Está faltando Clara. Eu acredito que ela deve chegar mais tarde. É Ivi e Ju. Passa para ela. Bom dia, gente. Tudo bom? Vocês estão acordados? Porque eu estou vindo ainda. Então, meu cérebro está devagar, mas... Olá. Oi, eu sou o Goku. Me ensina a teletransportar, na moral. A gente deixa aberto se vocês quiserem fazer alguma pergunta, algum comentário. sim, tem perguntas. Eu queria saber, e rola algum tipo de acompanhamento com as meninas depois que elas fazem as oficinas, se vocês já puderam ver alguns resultados no sentido de meninas que vocês disseram que o foco principal é o ensino fundamental, de meninas que depois elas já estão procurando o curso técnico ou procurando uma faculdade na área de tecnologia de formação ou de ciência no geral. Se vocês têm esse acompanhamento com as meninas que passaram pelas oficinas. Sim. Algumas, depois das oficinas, elas mandam mensagem para a gente falando que querem continuar na área, que estão fazendo cursos na área de tecnologia, que querem seguir o curso. Algumas são bem novas ainda, não saíram nem do ensino fundamental, estão entrando no ensino médio ainda. O que é muito legal é que, às vezes, esse ano, por exemplo, a gente foi surpreendido por umas meninas que já tinham um conhecimento em Arduino, em coisas, muito grande. Então, o que a gente fez foi mostrar para elas que tem uma outra galera que também gosta, tem a gente, e que isso é muito legal, que elas têm que continuar e continuar pesquisando sempre, todo dia. Então, além de... Olha ela ali. Além de... Além de incentivar quem não conhece nada, é bom que exista um grupo de pessoas que gostam e ela sabe que tem gente que também gosta, que nem ela. A gente também está tentando... A gente criou um grupo no Facebook para manter contato com elas, um grupo no WhatsApp. E aí, as ações que a gente faz, a gente divulga para que a gente mantenha contato com elas. Algumas delas participaram da primeira edição de Jungle Girls que rolou aqui em Salvador. E a gente quer melhorar essa questão do acompanhamento, principalmente porque o que a gente percebe é que não é só uma coisa pontual. A gente tem que fazer parte da vida delas, tanto para saber quais são as dificuldades, como porque o que a gente precisa é isso. A gente precisa de uma rede. Muito mais do que a tecnologia, é essa rede de fortalecimento que vai fazer diferença na vida delas e nossa. Bom dia, meu nome é Newton, eu sou analista de sistemas, programador, na verdade, assim como vocês. E ontem, o que eu ouvi coincidentemente em duas palestras, uma coisa que me deixou intrigado, que é o seguinte, as gerações anteriores tentaram mudar o mundo. E a nossa é a que tem a maior possibilidade de fazer isso. Porque as anteriores pensavam em coisas grandes, mudanças muito radicais. E no nosso caso, não. A gente chega aqui e vê que cada um faz um pouquinho. E desse pouquinho, a gente vai somando. Eu gostaria de saber de vocês uma coisa como, por exemplo, você acabou de observar que na sua turma de curso técnico, você tem mais mulheres do que homens. Se vocês acham que já é um pouco desse reflexo, ou seja, que a geração mais nova está vindo já com mais sensibilidade para áreas de ciência, para áreas de tecnologia, no caso do sexo feminino, do gênero feminino. E como é que eu, um pobre programador, homem, hétero, cis, poderia colaborar mais com o trabalho de vocês. Inclusive, porque eu já tinha visto a iniciativa, achei muito interessante, mas preferi deixar para conversar pessoalmente com vocês aqui, quando eu soube que vocês estariam na Cunsparty. Acordei cedo hoje por causa de vocês. Eu me dormi quatro da manhã. Obrigada. Quer comentar? Ó, na minha opinião, isso eu, pessoa física, nunca na história desse país, mentira, mas nunca a gente teve uma geração tão sensível a essas questões quanto essa. O que eu vejo são muitas meninas entrando no curso. O que a gente precisa fazer? Fazer com que elas se formem. E aí, eu não sei, as meninas devem ter sugestões melhores. Mas se você quer começar a dar uma força, na sua sala de aula, deixa a sua colega perguntar. É verdade. Se ela perguntar, fala, o professor não sei quemzinha quer perguntar, deixa ela falar aqui. Isso já é um bom começo. É um começo pequeno? É, mas já é um ótimo começo. Tem muitas coisas na sua pergunta. um aspecto, ontem a Monique Eve estava lá no palco Feel the Future e uma coisa que ela disse é que muita coisa já foi feita, muita coisa já aconteceu, mas hoje a gente tem muito mais visibilidade. Além disso, no início, computação era coisa de mulher. E, aos poucos, isso foi mudando. Na medida em que computação começou a se destacar mais, como quase tudo nesse universo, as elites foram e abocanharam. Então, eu acho que hoje é mais fácil, eu acho que você tem razão nesse ponto. Entendo que existe uma mobilização muito grande aqui no Brasil por conta dos movimentos sociais, mas não sei, de fato, qual é, em termos de números, a diferença entre antes e agora, além dessa questão da visibilidade. Sobre ajudar, Ivi falou uma coisa que é verdade, no seu dia a dia você vai estar fazendo a maior diferença, se você não estiver perto de mulheres, mas você estiver perto de homens e eles estiverem falando merda, é a melhor hora, inclusive, para você fazer alguma coisa. Se você vir um colega, um professor seu, fazer uma piadinha, se você vir alguém dizer que a menina está lá porque ela é gostosa, ou que o trabalho bem feito foi feito pelo amigo, ou pelo namorado dela, primeiro, não ria, segundo, diga, apenas pare, amigo, para que está feio, não, saca? E se você quiser, de fato, ajudar no grupo, no projeto, cola com a gente, a gente aceita a mentoria, a gente aceita que as pessoas venham dar aula, a gente é bem aberta, como Jamile comentou, como... Ou então a gente pode ir até eles, organiza na sua faculdade, no seu mundo. Organiza alguma coisa que a gente vai, fala para outras mulheres que você conheça da gente, tem outros vários projetos aqui que são voltados para isso, enfim, um pouquinho. Se cada um plantar uma sementinha e cultivar, a gente vai ter frutos muito profitosos, então depende muito de cada um de nós. Lembrei de outro aspecto importante, a questão de você ter mulheres que no início têm interesse pelas áreas de tecnologia, ou que a gente chama das áreas duras, que é ciência, matemática, engenharias, tecnologias, etc. E isso ir se perdendo na medida em que você vai avançando na carreira acadêmica e na idade, tem muito a ver com o machismo em vários níveis. Tem a ver com o fato de que elas são cobradas mais de estar ajudando em casa, tem a ver com o fato de que elas são cobradas para ser mãe e tudo isso vai fazer diferença na carreira delas. Isso é outro aspecto que geralmente não é considerado e não é conversado, mas faz diferença. Enquanto o menino está jogando, a menina tem que ajudar na casa. Enquanto o cara é cobrado ser um homem de sucesso, uma mulher de sucesso, bela, recatada, do lar, não é para estar trabalhando. Uma mulher que seja mãe, tem mais dificuldade de conseguir um emprego, uma mulher que não é mãe, mas que obviamente tem potencial de ser, ela também tem dificuldade e se você vai para áreas como engenharia, como computação, que é exigido que você passe mais tempo, que às vezes você vire noite, só pode você ser mulher, poder ter uma parada da licença maternidade pesa muito. Então, lutar pela permanência das mulheres nas tecnologias também é lutar, por exemplo, para uma licença compartilhada de maternidade de paternidade, é lutar por esse tipo de coisa. É verdade. E assim, a gente tem que começar a cuidar disso logo da infância, né? Quando a criança nasce, ela já é, ela é dividida. Meninos brincam de carrinhos, meninas brincam de bonecas, o menino acompanha o pai, a menina acompanha a mãe. E por que não começar a mudar? mais alguma pergunta? Não? Muito bom dia, meu nome é Mônica Lima, estou muito orgulhosa, infelizmente, eu cheguei um pouquinho atrasada e não peguei o início do seu projeto, mas já me interessa muito a inclusão da mulher na inclusão digital. E que eu fiquei curiosa do que você falou e do que eu pude entender, quando vocês passam um ensinamento básico para as nossas meninas e ela retorna à comunidade dela, qual o impacto dessa informação? Há uma adesão, ela consegue atingir um público de mulheres com idade maior, há um interesse? e ela retorna para te dizer, estou tendo dificuldade, eu não consigo atingir esse público, porque de imediato a gente começa com as mais jovens, mas a gente também quer incluir a mulher que trabalha para que ela possa se posicionar melhor e influenciar outras, não só pela beleza, mas não só pela maternidade, mas pela capacidade de a gente pegar essa ferramenta e fazer muito mais, influenciar outras mulheres, porque nós podemos, não queremos ser melhor, mas estar ao lado, e principalmente a mulher negra, por quê? Porque a inclusão social faz com que somente uma raça tenha mais favorecida, não raça, uma classe social tenha mais oportunidade e por isso parece ser que tem mais facilidade, mas se eu pego as minhas meninas desde pequenas, ela vai dominar igualzinha, igualzinha às meninas de classe e aos homens, e a todos, e aí você me responde, qual o resultado, se elas mostram dificuldade de conseguir passar essa mensagem. Obrigada e muito orgulho. Vou seguir vocês, viu? Siga. Então, isso é difícil, eu acho que por isso que é importante a gente ter uma rede com elas, para que a gente possa conversar e ver o depois. eu acho que a primeira coisa que a gente nota é que por conversar sobre essas coisas com elas, elas começam a ficar mais atentas à realidade delas. Eu posso estar enganada, mas eu acho que a maioria delas ainda não chegou nesse ponto de, tipo assim, estar fazendo algo nas comunidades, mas algumas começam a falar, ah, eu observo que é diferente, ah, tal coisa, de fato, ou então elas viram e dizem, ah, vamos lá no meu colégio, vamos lá onde eu trabalho, vamos fazer uma oficina dessas lá, porque tem muita gente que ia querer. Mas, de fato, a gente quer, de algum modo, conseguir dar mais esse pulo do gato. E para a gente é muito importante, muito interessante estar aqui e conhecer pessoas como você e como ele, justamente para que a gente possa ter mais ramificações nas comunidades, porque a gente entende que ali é que mais coisas precisam acontecer. Improendedorismo é isso, é ver as oportunidades e conseguir fazer algo nesse sentido. E as comunidades, as periferias precisam de muita coisa, muita, muita, muita coisa. Mas eu acho que a gente ainda tem uma certa jornada pela frente para conseguir, de fato, transformar as meninas que participam de atividades com a gente em multiplicadoras. A gente quer isso, a gente conversa sobre isso, mas eu acho que a gente ainda está caminhando, engatinhando nesse sentido. Acho que você já falou tudo. Você quer para a rama? Eu vou. Bom dia, meu nome é Beatriz, eu estava lá ontem. Como eu cheguei um pouquinho tarde, eu queria saber há quanto tempo vocês já estão trabalhando nesse ramo de ajudar as mulheres? Dois anos? Ah, tem pouco tempo. Tem pouco tempo. Mas é só aqui em Salvador ou vocês levam para outros estados? Como a gente falou anteriormente, depende muito do convite. Como eu mostrei anteriormente no slide, a gente já foi para Lagoinhas, Chapada, Governador Mangabeira, Conceição do Jacoípe. Então, assim, são as cidades que nos convida. Ah, sim. Como vocês disseram, se eu quiser, eu posso convidar vocês para a faculdade onde eu estudo e vocês podem dar uma palestra lá. Sim. a qualquer momento? É só entrar na casa? Vai depender muito da nossa agenda e da nossa disponibilidade, não é? Não, mas... Porque, assim, todo mundo aqui tem uma atividade externa, todo mundo trabalha. E, assim, geralmente a gente indica para os finais de semana, que é... ou... depende muito da agenda. Sim. Ah, sim. É, vamos conversar? Então. Pode ser. sempre focando na dominação mundial, assim, que a gente quer dominar o mundo. Oh! Não, é porque eu fiquei muito interessada que muita gente aqui na campus estava comentando sobre eu, gente menina. Aí eu falei, ah, legal, mas eu não sabia quando ia ser a palestra. Eu estava em um workshop e vim correndo, porque eu achei que estava acabando já. Eu vim correndo porque ela... Eu falei ontem, não foi do nosso. Isso, eu estava na palestra lá ontem também, eu achei muito interessante, só que é tanto choque de horário e a gente quer participar de tudo ao mesmo tempo e acaba pegando pela metade. Mas eu fiquei muito interessada, eu vou achar vocês nas redes e me informar melhor. O nome é bem fácil. Oxente, menina! Mais alguém? Quer contribuir? Aqui. Eu fiquei com... Eu não sei se eu não prestei atenção muito nessa parte, se eu viajei, mas as frentes de trabalho de vocês são basicamente aulas, palestras, o que mais vocês têm feito. Mini cursos, workshop. Depende muito da realidade de vocês, da realidade do convite. As atividades são adaptáveis. Depende do que acontecer, o que estiver rolando, a gente vai fazer. E o que a gente pode fazer também, a gente não sabe tudo. É, a gente também meio que faz mentoria, então algumas das meninas que já passaram por nós, às vezes elas voltam e dizem, ah, estou pensando nisso, estou pensando naquilo. A gente está com umas ideias aí de começar a colar com elas para que elas ensinem também o que elas sabem para a gente. A gente tem uma troca aí, porque isso que é a riqueza e isso também empodera você perceber que você é sujeito e que você tem o que dá, que não é só, você não está ali só para receber. Eu acho que a gente faz muita, 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 tudo voluntário. Então agora eu comecei a dar aula de inglês em outro projeto, mas eu acho que tem tudo a ver com Oxente, então eu meio que vou dizer que é uma iniciativa da Oxente também. Enfim, mas tipo, a gente conversa muito, então se você tiver uma ideia e você quiser falar se essa ideia faz sentido, eu tenho um pouco de background, de histórico na área de inovação e empreendedorismo, modelo de negócio, essas coisas, a gente conversa também. A gente é flex. Oxente, menina, se você me diz, se as meninas não vão até você de comunidade, você pensa em a longo prazo ir à comunidade se for convidada, se preparar para o que? Indo lá em um evento e tiver apoio que dê estrutura para que possa entrar dentro da humanidade. Cheguei. Sim. Oxente. Sim. por favor. Chama a nós. Inclusive, a ajuda para a gente é, se vocês souberem de alguém que esteja doando laptops, se vocês souberem de alguém que tenha espaço que possa nos acolher, isso é muito importante, a gente não tem, se vocês souberem de qualquer empresa maluca, maluco, que gostaria de doar passagens de lanches porque às vezes as meninas deixam de ir porque não tem dinheiro para passagem e muitas meninas virem e dizem que a gente tem que ter lanche, tudo ajuda. passagem de ônibus, passagem de ônibus, tudo isso contribui. E hoje, um dos nossos principais desafios é conseguir fazer atividades continuadas justamente porque a gente não tem espaço. E a questão dos notebooks, ou computadores, mas enfim, notebooks, como eles são mais móveis, fica melhor. E a gente, a gente mal tem, imagina as meninas. então isso também ajuda. Se vocês tiverem contatos que possam contribuir com a gente nesse sentido, estamos querendo porque é tudo absolutamente voluntário. Oi. Oi. Bom dia. Eu tenho uma dúvida, eu perdi o palácio de vocês, mas assim, eu conheço o grupo de rede social, eu conheço um pouquinho. E eu tenho uma, a minha dúvida, na verdade, é em relação à inclusão masculina no projeto. Porque eu acho que não adianta só a gente brigar pelo gênero, discutir o gênero, debater, se a gente não tem a inclusão masculina nessa ajuda, nessa discussão do projeto. Assim, eu não sei se, acredito eu que não seja restrito só para o público feminino, mas assim, existe um incentivo à participação masculina no projeto, de discussão, de debate, de estar presente nos minicursos e palestras, enfim. Eu vou dar minha opinião também. Tudo aqui é minha opinião. Os meninos podem participar? Sim. Eles vão ser o foco da atividade? desculpa, não. Mas pode participar. Querem ajudar como voluntários? Tem algum conhecimento específico que a gente precise? Vem. Mas vocês vão ser o foco da discussão? Não. Foi mal. o Tecnovation Challenge, que foi onde tudo começou, ele era focado em mulheres. Então, lá, não poderiam participar do desafio homens, mas poderiam ser mentores. Inclusive, teve o Aquiles, que é do developers.net, algo assim daqui. Meu irmão, Ariel, também foi conversar com elas, um outro amigo meu também. Mas é o que a Ivi disse, não é o foco. A gente pode, por conta do nome, fazer atividades que sejam focadas em mulheres, mas geralmente quando nos convidam para dar workshop, palestra, oficina, etc., é tudo aberto. E a gente entende que tem que ter os dois lados ou todos os lados, senão não tem diálogo, senão é um monólogo, e a gente não precisa de monólogo, o monólogo não constrói pontes. mas como geralmente tudo é pensado por conta do machismo estrutural, faz com que tudo seja pensado para os homens. Então, a gente tem que dar esse foco nas mulheres para que elas entendam que sim, isso é para elas. Olá, bom dia, eu me chamo Lucas, tudo bom? Eu tive a oportunidade de conhecer a Mariana do Tecnovation semana passada, e eles vão ter uma nova edição de uma competição de programação com meninas, vai ser bem legal. Eu queria saber, vocês estão dentro, estão na parceria com isso? Você tem o sobrenome da Mariana? Então, o pessoal que estava na reunião, eu perguntei agora qual o nome do pessoal lá que a gente teve na reunião, foi Mariana e a outra, e a gente está firmando a parceria, a instituição que eu trabalho é uma instituição de ensino, é uma ONG de tecnologia e educação, e já já eu te falo, se eu lembrar. É a Mariana do Django Girls? Acredito que sim. Ela não está no Brasil, ela está nos Estados Unidos agora, então não é. Não, não com isso. Desculpa. Eu queria saber se vocês vão estar inclusos no próximo a competição do Tecnovation, que vai formar grupo de escolas, grupo de meninas pelas escolas públicas para poder competir. Provavelmente. a gente vai fazer outros times. A gente também quer que as outras pessoas façam, não fique só dependendo da gente. A gente viu que esse ano teve um grupo da UFBA, a gente tentou entrar em contato com eles, só que a gente não conseguiu, mas a gente quer que as outras pessoas de Salvador também abracem a causa, façam alguma coisa, não só a gente. Democratizar, né? A gente quer fazer outras coisas além do Tecnovation. Então, assim, ele é uma ferramenta ótima e, quem sabe, ano que vem a gente tem uma edição nova, porque ano que vem ainda é ano que vem. Mas, por enquanto, a gente está focando nas atividades novas para a gente conseguir consolidar elas e a gente ter um leque de atividades muito legais para as meninas. Para não ficar só programação e empreendedorismo. Não, tem eletrônica, tem outras coisas, tem desenho, tem design. O que a gente conseguir fazer? Entendeu? E um outro ponto que ficou muito forte para a gente esse ano é que, dentro do que Brenda falou, da questão da linguagem e da acessibilidade do que a gente está trazendo para mulheres de periferia, o Tecnovation Challenge ainda está lá longe. Porque você tem que submeter tudo em inglês, que é uma barreira gigante, não só para quem é de comunidade, de periferia no Brasil. Se você trabalha com mulheres mais velhas que estejam, por exemplo, no... Agora não é segundo grau, gente, me ajuda. Enfim, no ensino médio. Precisa de plano de negócio, que é um negócio que até para quem está na faculdade, até para quem está formada, é difícil de fazer. Então, a gente percebeu que, de repente, não é a melhor ferramenta para a gente estar trabalhando, mesmo que seja programação e empreendedorismo, com jovens mulheres de periferia. Se esse é o nosso foco, o Tecnovation Challenge não é exatamente o que a gente precisa ainda. Então, por exemplo, o Inventividades, que a Monique Evely começou a trazer aqui em Salvador, já é bem melhor. Foi assim que eu conheci a Brenda, gente. E é, o Chente, foi lindo. Então, a gente começa a namorar coisas mais desse tipo, porque, de fato, são mais adequados para a nossa realidade. Claro que tem um papel importante. Se não fosse ele, a gente não estaria aqui hoje, mas o nosso papel é ir aprendendo e melhorando na medida em que a gente vai vendo as coisas. A última para fechar. Quem dá mais? Quem dá mais? Bom dia. Eu gostaria de saber se vocês têm um limite de idade, porque existem mulheres idosas que têm vontade de aprender tecnologia, mas, às vezes, elas não têm oportunidade. Então, eu gostaria de saber se vocês têm algum projeto virado para elas, voltado, na verdade. Assim, não tem projeto, mas é algo que não se descarta, pode-se pensar. A nossa principal limitação no momento é a questão de tempo, porque, como é tudo voluntário, a gente precisa fazer outras coisas para se bancar. Mas ideia e vontade de fazer coisas pipoca todo santo dia, o tempo todo. Seria fantástico a gente poder trabalhar com essa reciclagem da pessoa da terceira idade. E seriam mulheres mais velhas na tecnologia ou que não tenham tanta acessibilidade. Seria interessante. Meninas, uma coisa que eu acho muito interessante é que o jovem tem que nos ensinar. então, todo mundo junto e misturado vai dar certo. Vai dar certo. Minha filha consegue influenciar a avó. Se eu tentei, eu já tenho mais dificuldade. Mas onde ela se sente, então, todas juntas, independente de idade, mas buscando o ideal de se juntar, funciona. Separar, um pouco difícil. Tudo é aquela questão de força de vontade, né? Se você tem força de vontade... e eu e nós estamos atrás pensando que é uma coisa do outro mundo. Ele diz, olha, minha mãe, é só ali, clica ali, eu te explico. E a gente se sente jovem junto dele e acha que pode e a gente pode. A gente pode. A gente pode, sim. Obrigada, gente. Muito obrigada. Não dá tempo de mais perguntas? Não? Acabou? Alguém? Rápido, um minuto. Valendo! Vai. Ninguém? Tá bom. Valeu, Ana. Tchau. Tchau.